Oi galerinhas, beleza? Espero que você esteja aqui para mais um vídeo, galera. E você que quer participar das brincadeiras do canal, é só seguir os links da descrição e ser inscrito no canal. Muito fácil, tá galera? No final desse vídeo eu vou estar mostrando a entrega do patch de ontem, tá? E tem uma Arara Sábado, mano. Para participar dessa brincadeira da Arara FR, é só você fazer o que eu falei e entrar nos links da descrição. Mas então, galera, por que eu estou perdendo tanto patch no Adopt Me? É porque eu estou dando patch para os inscritos? Nananina, não. Não é por isso, galera. Não é por isso que eu estou perdendo patch. Mas eu vou falar a verdade para vocês. O que está acontecendo comigo e por que eu estou perdendo tanto patch, galera. Acho que alguns de vocês já desconfiam por que eu estou perdendo esses patch. E alguns de vocês, eu acho que estão mais ligados, assistem os vídeos com frequência. Assim, assistem o vídeo do começo ao final, acho que já vai ter uma ideia de por que eu estou perdendo tanto patch. Mano, tá vendo a menina batendo palma no cantinho? Nossa, a Hidra passou e arrastou ela. Mano do céu, o que é isso? Olha só, mano, olha só. Mano curioso, né? Mas beleza. Ela é muito fofinha, cara. Muito fofinha. Aí, beleza. Seguindo aqui. O que que acontece, tá? Por que? Por que que eu estou perdendo muito patch no Adopt Me, tá? Bom, está acontecendo uma coisa. Que eu coloquei uma coisa na cabeça. E isso eu não aconselho ninguém a fazer. Tipo, eu quero um patch específico, tá? Eu tenho esse patch em... Eu tenho umas soltas. Que patch é esse? É a coruja. Coruja marrom. A coruja da fazenda. Eu tenho uns patch desses soltos, tá? Em outras contas, minha. E eu queria deixar esses patch aí pra estar dando aqui no canal, tá? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou perdendo um monte de patch, porque eu estou trocando meus patch pelas corujas neon, né? NFR da fazenda pra fazer o quê? Pra fazer a coruja magna, tá, galera? Então, eu estou perdendo bastante patch aí. Porque tem umas trocas que eu estou saindo perdendo. Outras trocas são justas, mas outras eu saio perdendo. Eu sei disso. Eu tenho consciência disso, né? Mas aí é assim, galera, ó. Eu quero muito fazer essa coruja mega. Aí eu quero deixar as corujas que eu tenho soltas pra dar aqui no canal, né? Porque eu sei que vocês gostam muito da coruja também. Mas eu peguei assim, tipo assim, eu quero fazer ela mega de qualquer jeito. Já tive ela mega. Pra quem me acompanha desde o começo sabe. Mano, olha essa troca aqui. Já tive ela mega, tá? Eu acho que essa troca não tá tão ruim. Porque a pessoa colocou um frouxe FR. Então, não tá tão ruim assim, né? E daí colocou a corujinha da fazenda NFR. Não está das piores essa troca aqui, mano. Vamos combinar. Não está das trocas piores. Mas assim, galera, eu estou perdendo bastante patch. Porque desde que eu comecei a fazer essa coruja mega, essa coruja da fazenda mega, eu comecei a fazer muitas trocas, tá? Então, é isso aí que eu estou perdendo os meus pets, tá, galera? Mas é assim, vida que segue. A gente perde, a gente consegue de novo. A gente faz bastante trade, mano. Eu também tenho outras contas com pets. É assim, é vida que segue, tá, galera? E não adianta ficar triste. Porque às vezes eu até fico um pouco triste. E penso assim, mano, eu não devia ter feito essa troca. Mas eu penso assim, mano, deixa pra lá. Foi uma troca honesta. Isso é que importa. E eu estou fazendo uma coisa que eu quero muito. Que é a coruja mega. Então, mano, bola pra frente, galera. Então, eu vim aqui entregar pra essa menina muito fofa, muito educada. A Duca Silva. Eu vim entregar pra ela que ela ganhou ontem um pet. Que eu pedi pra vocês escreverem. Que pet que vocês queriam, assim, né? No Adopt Me, que vocês ainda não conseguiram. Ela colocou um mune do mal. Ela colocou que podia ser até sem poção. Que não importava. Que ela queria muito esse pet. Que era muito difícil de conseguir. Então, eu escolhi ela. Vim entregar o pet pra ela aqui. Menina, da hora, da hora. Tá a foto lá na comunidade. Eu sei que muitos de vocês já viram. E, galera, tipo, gostei muito de entregar o petzinho pra ela. Aqui, ó. Espero que ela seja feliz. Que ela faça uma troca. Ou que ela fique pra ela. Não importa, agora é dela. Ela faz o que ela quiser. Então, é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quer, também, ter a chance de ganhar um pet desse aqui. Ou Robux, tá, galera? Eu também faço brincadeira de Robux. Você tem que ser inscrito no canal. Assim como ela é inscrita. E deixar a inscrição no modo público, tá? E seguir os links da descrição. É bem fácil, galera. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.